A lição do relógio Deus nos deu no relógio uma grande lição porque os ponteiros assinalando o tempo não caminham nunca para trás. Chico Xavier Ao despertarmos a cada manhã recebemos um presente de Deus o presente de um novo dia. Que significado tem isso para nós? Um novo dia quer dizer uma nova oportunidade, um novo recomeço Chico Xavier nos ensina a aprender com os ponteiros do relógio que sempre caminham avante assim também deve ser a nossa vida não podemos estacionar nas dificuldades, nas mágoas na rebeldia, pois do contrário, o relógio de nossa vida também deixa de andar e passaremos a viver em um mar de total estagnação E a estagnação muitas vezes produz miséria, doença e ignorância Quando acordamos pela manhã os ponteiros do relógio já avançaram em relação ao dia passado convidando-nos também a avançarmos rumo ao crescimento que nos cabe em todos os setores de nossa existência Um novo dia é um ensejo de retomar sonhos reiniciar projetos restaurar amizades e afetos experimentar novos caminhos É Deus cheio de esperança em nós dizendo-nos para irmos adiante apesar do passado de sombras e amarguras desencantos e aflições Aproveitemos esse recomeço para também nos renovarmos virando as páginas tristes do calendário de nossa vida Não traga o ontem para o hoje Entreguemos nosso coração ferido para os dias que já se foram Para dar as boas-vindas ao novo dia é preciso se despedir do dia velho Pense e esteja decidido a deixar no chão do tempo tudo aquilo que não pode ser mais mudado Hoje Deus lhe deu o presente mais valioso que você já recebeu em sua existência Ele lhe deu o tesouro do tempo para que você o aproveite e escreva com atitudes positivas a sua história de felicidade O minuto de quem chega à vitória é o mesmo minuto de quem experimenta o fracasso Vamos dar corda no relógio de nossa vida? Minutos com Chico Xavier por José Carlos de Luca Minuto de M бой Minuto de Música Minuto de Música Minuto de Música Obrigado.